Vamos com o show do esporte! Minhas colegas de trabalho! Vamos botar animação! Para dentro do Silvio Santos! De um lado e de outro! Vamos fazer festa aí! É o jogo da festa! Jogo da alegria! 2x0 no Sevilha! Cazorla! Mandou por cima! Sai! Tira o Gimiatório! Pera porra! Vai bater para o gol! Falta! 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 Volta para o Alaves! Ainda tem muita coisa pela frente! É o grande duelo, o Nenê contra o Maxi! Por enquanto o Maxi vai ganhando O Nenê Está comandando o Alavés O Alavés correndo atrás do Preju Quem vai bater? Cruzou! Tiro de meta, a bola sai 2 a 0 Semilha, o Alavés buscando Correndo atrás do Prejuízo Duelo Nenê contra Maxi Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver essa Atrás do agente Grande jogo Olha o chute O jogador do Sevilla Não dá para ver o nome dele ali O JP JP fez a defesa e está jogando Vamos Brasil Vamos meus colegas de trabalho Isso aqui é festa Isso aqui é alegria É o jogo da amizade É o jogo da amizade É Nenê contra Maxi Quem vai ganhar esse jogo? Ainda tem muito pela frente ainda Filhão na direita Sai jogando Bruno Sá A bola sai Bola do ano Bola do Sevilla Cazorla Olha aqui ele manda direto Gol do Cazorla Gol do Cazorla Gol do Sevilla Max Lopes aumenta a vantagem Em Sevilla Em Sevilla Três Alavés Ainda não conseguiu Sair do zero O Alavés Vai buscando Correndo atrás De um prejuízo Cazorla Mandou Fez o terceiro gol Vamos nessa Povo Povo brasileiro Vai para o gol Gol do Sevilla 4 a 0 Outra vez O cara arrebentou Vinícius é o nome dele 4 a 0 Max Lopes aumenta a vantagem Sobre Nenê O duelo Max Lopes Nenê Max Lopes está por enquanto Com vantagem Olha de novo Cazorla por cima Tira o time A Sevilla Está vencendo o Alavés Mas ainda tem muito jogo Gente Ainda tem muito jogo Ainda tem muita coisa Para acontecer Olha para a bola Sevilha vence no placar Muito bem Meus amigos Olha o gol do Sevilla de novo 5 a 0 5 a 0 Bicho Foi lá Na esquerda Foi no ângulo esquerdo O Alavés vai ter que correr muito Vai ter que correr muito Aí no segundo tempo E meu Deus do céu Na trave Vamos ver o que vai acontecer Bicho Bicho Ainda tem muita coisa Ainda não Bateu errado Vamos lá Epa Meu Deus Tiro de meta Já cobraram Vamos lá Já cobraram o tiro de meta O time do Alavés O Gabriel Rideck Está 5 Para o Sevilla 0 para o Alavés O Alavés Eu tenho que correr atrás Muito Eu tenho que correr muito Do atrás do Clavos Do Preju Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Olha a jogada Vamos, gente Show dos pobres Está acabando o primeiro tempo Esses juízes gostam de jogo Esses juízes esqueceram o relógio em casa Olha aí Meu Deus do céu O Sevilla no ataque de novo Falta a favor do Alavés Ainda tem muita coisa Bicho Olá, meus amigos Ainda tem muito jogo Bela frente Tiro de meta É, o juiz está olhando para o relógio Mas ele está deixando o tempo passar Gabriel Rideck Rideck vai Vai pela canhota E na trave Na trave Na trave Na trave A bola é do Sevilla Vamos chegar Alô, time Muitas emoções O primeiro tempo acabou O segundo tempo vem aí O bicho vai pegar Vamos para o break Por enquanto O Max Lopes Vem junto ao alo Contra a Nenê Aguarde Segundo tempo vem aí Voltamos depois do break Aí o bicho pega Muita Alô Sessão